E galera, seguinte, novas informações aí sobre o Playstation 5 Pro, galera, exatamente Bom, galera, não é de hoje que a gente ouve falar sobre isso, né, o Playstation 5 Pro, o Playstation 5 Slim aí, né Tá muito assunto envolvido perante a isso, então vamos lá, ó Playstation 5 Pro, ficha técnica, é revelada antes da hora e mostra potencial do console Vai ser um monstro, hein, já é um monstro o console, né E um monstro que não roda jogos aí a 4K, 6K FPS, né, que tá rodando muitos jogos aí, pelo amor de Deus Mas vamos lá A Sony gigante japonesa da tecnologia está trabalhando em um novo console De altura com uma atualização de meio de ciclo para o Playstation 5, chamada Playstation 5 Pro O console está chegando especificamente, gerando expectativas devido às suas especificações Basadas que mostram o potencial considerável para melhorar a experiência dos jogos Nos próximos parágrafos eu dou mais detalhes sobre esse vazamento Eu tô lendo aqui pelo hardware.com Vamos ver aqui, ó Especificações técnicas do Playstation 5 Pro vazadas O Playstation 5 Pro é esperado para trazer upgrade substancial na placa gráfica Permitindo uma melhor performance no Ray Tracer E tornando 4K em 60fps mais comuns As especificações a respeito da CPU, a GPU do novo console dizem que elas são significativamente mais potentes que o modelo padrão do Playstation 5 Mas o que exatamente significa mais potentes? Bem, com acordo com o vazamento, os processadores terão frequência bem acima de 3,3 GHz Quando falamos de CPU de 2,7 GHz A CPU, com comparação ao PS5 padrão, possui uma frequência de CPU de 2,23 GHz Mais alta, né? Mas não é tanto assim também não Essas melhorias podem se traduzir em uma experiência de jogo mais estável Mesmo a 60fps em resolução 4K e até mesmo opções de resolução 8K Sem falar nos recursos gráficos aprimorados Como o suporte ao Ray Tracer Em mais títulos, a fonte também especula que o PS5 Pro poderá ter uma capacidade total de computação De aproximadamente 23,04 Teraflops Chega, 23 Teraflops, mano De qualquer forma, o maior upgrade no PS5 Pro será mesmo a velocidade da CPU E a CPU é um novo console e possui 3,6 GHz no processador E 2,7 GHz na placa de vídeo Esse aumento será suficiente segundo a fonte para gerar 4K 60fps em mais jogos Ou manter a taxa atual adequada por segundo E aumentar a resolução para 2060p de forma mais consistente Enquanto o Ray Tracer é ativado para mais powerparts do jogo Tudo ainda é um rumor, tá? Tudo ainda é um rumor Mas galera, é o seguinte Vou deixar o link da matéria aqui caso vocês queiram ver também e tal Meu, praticamente esse PS5 a gente tem aqui É um PS5 beta, cara Na minha opinião era para esse PS5 já vir com tudo isso, cara Não era para esse PS5 estar precisando de uma meia ironia, né cara Mas enfim, né Comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre isso aí Novo modelo de PS5 chegando O que vocês acham, hein galera O preço disso aí aqui não deve ser legal, né Mas 23 Teraflops, meu amigo É isso pessoal Muito obrigado por assistir até aqui Tamo junto, até o próximo vídeo